Muito bem, vamos ver então como é que fica o módulo gestão de comissões aqui no Java, né? Eu tenho duas tabelas aqui no banco de dados, tabela comissão perfil e a tabela comissão objetivo, tá? Eu vou criar duas telas pra elas, né? Quando nós formos fazer as telas no Flutter, tá? Uma tela pra cadastrar o perfil e uma tela pra cadastrar o objetivo que usa um lookup pra pegar o perfil aqui, ó, e dê comissão perfil. Também tem um lookup pra capturar o produto, né? E a gente informa então quais são os objetivos da comissão. Sabendo disso, né, nós precisamos então executar o nosso gerador de código, tá? Depois que a gente executa o gerador de código, a gente vem aqui no navegador e coloca lá, ó, gerar todos os arquivos para o Java comissões, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pressionar um Enter aqui e nós vamos aguardar a geração desses arquivos, né? Esses arquivos vão ser gerados lá naquela pasta que eu coloquei por padrão aqui, c2.c2.ti, gerador de código. Você pode mudar essa pasta caso você queira, né? Lembrando que depois a gente vai construir uma interface gráfica aqui pro gerador de código, tá bom? A gente não vai ficar chamando aqui direto no navegador passando isso daqui, né? Vai ter uma interfacezinha feita pra executar na web, tá? No navegador. Vou mostrar como fazer isso pra você, tá? Pronto. Ele gerou todos os arquivos. Agora a gente vem aqui na pasta do Java, né? Lá no gerador de código, tá? Daí eu vou, primeiramente, né? Antes de copiar os arquivos daqui Eu vou vir aqui na pasta do meu projeto do Java, ó Dentro de controller eu vou criar uma pasta chamada comissões Dentro de model eu também vou criar uma pasta chamada comissões Dentro de repository também comissões E dentro de service também comissões, tá? Como são duas telas simples, né? Eu vou direto aqui, ó Na pasta controller Vou copiar os dois comissões, tá? Copiei aqui E vou colar aqui Na pasta comissões Vou voltar lá Agora em model Vou copiar o comissão objetivo e o comissão perfil Voltei aqui na pasta model agora, ó E vou colar comissões, tá aqui Tá? Retorno lá agora na pasta repository Procuro por comissão, tá aí Vou retornar lá Na pasta repository Comissões Pronto E finalmente Na pasta service eu pego os dois comissões Copio E venho aqui na pasta service E colo E pronto, tá? Basicamente O nosso servidor Java Está ok Eu tô aqui com o STS em execução Eu vou clicar no Phoenix aqui, ó Vou pedir pra ele refrescar pra mim Daí vão aparecer alguns pequenos problemas Você vai ver, ó Vou clicar em refresh E onde ele precisar importar Arquivos, né? Ou classes de outros módulos Ele não vai conseguir encontrar A gente vai precisar colocar os importes manualmente Tá? Veja, apareceu um xizinho ali Eu vou abrir Ó No módulo de comissões Então, no comissão objetivo Nós utilizamos aqui, ó O produto Ele não sabe que o produto Tá dentro lá de cadastros Então eu tenho que vir aqui Importar o model cadastros Aí ele para de reclamar Tá? Depois a gente vai ver, né? Na segunda fase do projeto Como evitar esse problema aqui Tá? Lá no Java 9 tem uma novidade Que permite que nós evitemos esse problema aí E pronto, ok? O servidor está pronto aí Pra ser utilizado Para o módulo comissões, né? Pronto em termos de CRUD, né? Seria alterar, excluir Enfim, tudo que for CRUD Ele já vai estar pronto pra fazer Quando nós estivermos construindo as telas Se surgir alguma outra necessidade Algum outro requisito Que seja necessário implementar no servidor Nós retornamos aqui no servidor E vamos implementar, tá bom?